Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero mostrar para vocês, abrir uma conta no Santander Select conseguir um cartão Santander Limited, um cartão Advantage, Smiles Infinity Pois é, agora é possível através dos nossos links e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje Meus amigos, minhas amigas, para quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda, há 7 anos e meio com vocês aqui pela plataforma do Youtube Nós estamos também no altarendablog.com.br, no Instagram e no TikTok com vocês Pessoal, para quem não conhece o nosso clube Nós temos o clube do clubinho, que é o clube do Youtube onde você pode entrar como iniciante pleno, falar comigo diretamente por e-mail O grupo Amo a Alta Renda, imersões de passagens, tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho para vocês no nosso grupo Já no grupo Black Card Luxo, nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo Diamante, o grupo de imersão e você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no Seja Membro do Canal pelo Youtube e também mandar um contato para nós através do 169-8101-9581, falar com Edinho que é meu irmão, que vai adicioná-lo nos nossos grupos aqui do canal Já pensou você abrir uma conta no Santander? O Santander Select, pelo link do canal, pelo aplicativo, isso é provado no Santander Limited ou no Mastercard Black Advantage ou ainda no Unique Black ou Infinity ou ainda no Elite Smiles Infinity Pois é, agora é possível através dessa parceria que nós temos com o Santander onde vai facilitar para você a abertura da conta juntamente por esse link você vai escolher exatamente como eu vou mostrar para você agora veja, o Danilo vai circular para você exatamente como no blog aparece você vai aqui deslizar pela página do nosso blog e você vai encontrar, por exemplo, abertura de conta, cartão Santander, Santander, o Limited, Mastercard ou Visa Infinity clique aqui você clicando aqui vai abrir para você esta página pode ser que apareça um comercialzinho aí na hora de clicar no link você fecha esse comercial e assim você vai digitar o seu nome completo seu e-mail, o seu número de celular, o seu CPF, sua renda e aí você vai perceber que aparece três tipos de renda 5 mil, 5 mil a 15 mil e acima de 15 mil isso quer dizer que se sua renda é até 5 mil reais pode ser que eles aprovem você para o varejo de 5 mil a 15 mil reais eles aprovam você para o Van Gogh e acima de 15 mil eles aprovam você para o Select vamos supor que você escolheu acima de 15 mil reais você não pode colocar a sua renda exata em 5 mil e o sistema do banco vai capturar as informações de mercado ele vai encontrar a sua renda do mercado suas movimentações de mercado, seus pagamentos seu histórico com o Banco Central e tudo mais e outras informações se aprovado a conta Select mais o cartão Santander Unlimited você vai receber na sua casa o cartão e as boas-vindas da conta Select se aprovar um cartão, por exemplo, Santander e o Advantage Black você vai receber na sua casa o cartão com as boas-vindas e assim sucessivamente para cada cartão você vai clicar então nessa opção do menu onde está o Danilo circulando para você e você vai escolher o cartão se atente para cada benefício para cada cartão que está no blog então pode ser que você acompanhe o Santander Unlimited mas você não acaba não vendo a anuidade a anuidade do cartão Santander Unlimited é R$1.290 para cada cartão um Black e um Infinity existe a possibilidade de você ter a dupla oferta pagar apenas uma anuidade para os dois cartões no entanto, para isentar as duas anuidades você precisaria então, no caso de isentar a anuidade do Black gastar R$20.000 para a isenção do Black já que o Infinity estaria isento pela dupla oferta tirando essa possibilidade da isenção por gastos você não teria outra possibilidade por investimentos ou a outra possibilidade mais mínima é ligar na central para pedir a isenção no caso do Limit mas é bem difícil já que você está começando o relacionamento agora aí depois nós temos aí o Elite o Elite tem também a possibilidade de você isentar virando correntista você tem 50% de desconto e mais R$2.000 de gastos mensais isenta a anuidade do Elite ele pontua R$1.5 já o America Express The Platinum Car ele não tem isenção por gastos e também não tem negociação então você teria que pagar a anuidade dele 100% então seria interessante aí você ficar atento a isso a pontuação dele é R$2.2 te dá dois acessos à sala do Priority Pass Centurion ilimitado salas Delta voando com Delta ilimitado apresentando o cartão The Platinum Car o Advantage Black que você está vendo aí ele tem 4 acessos ao Lounge e 2 pontos por dólar gasto podendo chegar até 5 pontos por dólar gasto usando fora do Brasil junto a America Airlines e 4 acessos ao Lounge que também para com este cartão Mastercard Black também ilimitado as salas do Mastercard Black em Guarulhos o Smiles Infint ele te dá aí um acesso ao Dragon Pass e acesso ilimitado as salas da Golound no aeroporto de Guarulhos e também no Rio de Janeiro e o Unique ele tem aí consigo 2 acessos ao Lounge Key para o Mastercard Black e 2 acessos para o Dragon Pass junto ao Visa Infinity o Unique isenta anuidade através de gastos ou seja se você gastar R$7.000 por mês isenta anuidade se você investir R$30.000 sendo correntista do banco isenta anuidade também então são as possibilidades de isenção do Unique os cartões que estão em vigor em campanha onde você pode contratar Santander Unlimited ele te dá acesso ilimitado a sala VIP do Lounge Key para o Mastercard Black o titular os 7 adicionais grátis e 8 convidados por ano junto às salas do Lounge Key lembrando que o titular e os adicionais são ilimitados você pode levar 8 convidados cada um com você junto à sala do Lounge Key Mastercard Black ilimitado Terrenal 3 Guarulhos sala VIP 1 e 2 express da Mastercard Black já o Visenfinite o Limited ele te dá acesso ilimitado as salas do Dragon Pass para o titular os 7 adicionais grátis e 8 convidados por ano para cada cartão isso quer dizer que os adicionais também tem acesso ilimitado e pode levar consigo 8 convidados tá bem pontuação do Limited 2.6 a cada dólar gasto e 3 pontos internacional já o cartão Elite ele pontua 1.5 a cada dólar gasto o America Express The Platinum Car 2,2 pontos por dólar gasto Advantage Black Nacional dia a dia 2 pontos por dólar gasto Smiles Infinity 2.2 pontos normal mais 5,5 pontos para quem é cliente do clube Smiles e o NIC 2 pontos a cada dólar gasto e 2.6 internacional esses são os cartões Santander em campanha que pode ajudar você a abrir uma conta select e ter os melhores cartões de crédito do banco junto com você aí nessa abertura de conta lembrando que eles vão analisar juntamente aí o seu histórico de crédito relacionamento com outras instituições financeiras eles vão puxar tudo que eles têm direito aí ao seu CPF após o cadastro se aprovar a conta select mais o cartão você vai ficar ciente disso e vai correr para o abraço e quero que você comenta aqui embaixo do vídeo que você foi aprovado manda e-mail pra mim manda pro Edinho no WhatsApp falando que foi aprovado pra gente poder ter uma noção de quantos membros estão sendo aprovados nessa jogada dessa campanha que o Santander vem fazendo aí na internet batendo forte com esse comercial de você ser um cliente select juntamente com o cartão o Limited gente o Limited vale a pena? o Limited é o melhor cartão do Santander nesse momento melhor que o America Airlines melhor que o America Express melhor que o Visa Infinity Smiles melhor que o Visa Infinity Decolar melhor que o Elite melhor que o Unique o Limited ele é um cartão ilimitado teoricamente e por você ter sete cartões adicionais e oito convidados ajuda muito nas suas viagens tanto o Black quanto o Infinity você estaria muito bem servido e se você tiver os dois na dupla oferta dois cartões pagando apenas uma anuidade ilimitado ao Long Key e ao Dragon Pass você estaria muito servido muito bem servido lembrando que você cliente select usando o cartão fora do Brasil você pode fazer saque nos caixas do Santander sem taxa então você está desesperado por um dinheirinho que acabou ficou sem grana precisa de alguns dólares aí por exemplo você pode lá em Miami tem um caixa eletrônico de Santander na agência Santander você vai lá e saca e não paga taxa nenhuma para quem cliente select tem esse benefício eles estão dando também que eu estou vendo aqui no site três meses de conta grátis estão vendo aí tem acesso a todos esses benefícios sem pagar tarifa nos três primeiros meses após o terceiro mês você poderá manter a isenção no valor do pacote select de acordo com o volume de seus investimentos ou pagando 99,95 a partir de 150 mil reais de investimento já isenta 100% o pacote Santander então olha aqui pacote de serviço grátis investindo a partir de 150 mil para a correntista Santander select ou seja você é correntista do banco tem 150 mil investido não paga a tarifa da conta select e ainda a possibilidade de ter os dois cartões o limited Mastercard Black Visa Infinite que é um luxo só pois é gente está aí para vocês a oportunidade de começar o mês de março quente junto com o nosso canal com cartões maravilhosos de Santander e uma conta de altíssima renda para você aqui pelo canal cartões de crédito alta renda eu espero que vocês tenham gostado o link para você aqui embaixo do vídeo clicando no blog clicando clique aqui e peça o seu cartão alta renda blog ponto com ponto br ou aqui embaixo do vídeo que o Danilo está mostrando para você como que você faz para pegar o blog e a matéria dos links para você para você aqui pelo canal alta renda cartões vamos para os abraços então abraço de hoje vai para Francisco Santos um grande abraço Mike dos Santos um grande abraço Fernando Fernandes um grande abraço e Rodrigo Gonçalves um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus tchau tchau